Eu já passei por quase tudo Deixa a vida me levar, me valendo Deixa a vida me levar, me valendo Sou feliz e agradeço por tudo Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e bagapos já vou eu E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, me valendo 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo dessa vida Em matéria de guarido, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é meu, foi assim que eu me fiz Deixa a vida me levar, me valendo 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 Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos do céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não sei lá, se não tenho tudo que preciso Se não tenho tudo que preciso, com o que tenho Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que eu venho Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que eu venho Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzera e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Para outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz Já tive donzera e até meretriz Mulheres cadeiras e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é a verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarda, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Tanto dor que tenho Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos trancos e bacacos já vou eu Que sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo dessa vida Em matéria de banido Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é meu Foi assim que eu me fiz Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos do céu Agradecer de ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Deixa rolar Aos trancos e bacanas Já vou eu Sou feliz Me agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Galera, eu sou feliz e agradeço por tudo que eu, meu Deus Amém